Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática telejornal. Lembra das últimas aulas que a gente está sempre conversando sobre comunicação, sobre os meios de comunicação, como a gente acessa as informações, as formas de informações, os tipos textuais que a gente encontra quando a gente vai nessa busca por informação. Informação que é comunicação, comunicação que é tão atual no mundo, né? Eu posso dizer assim de uma forma, assim, que no mundo nosso a comunicação entre as pessoas, não só próximas, mas também de forma distante, é muito fácil por conta da tecnologia. E comunicação que é importante, tanto verbal, como escrita de trabalho, é sempre aqui, sempre conversando, interagindo e falando em interação, falando em se conhecer, em comunicação. Vocês assistiram aí na chamada, daqui antes de começar as nossas aulas aqui do quarto ano, nossas aulas, porque a aula de língua portuguesa é a primeira. Vem seguida aí da professora Márcia, de matemática, depois com a professora Sinara. Vocês viram aí as formas, assistiram aí os caminhos, as professoras aqui do Educa Recife, ensinando, mostrando para vocês como acessar as nossas aulas, para vocês assistirem. Tem através da TV, tem o YouTube, as aulas depois são postadas lá no perfil do Educa Recife, no YouTube, e tem um aplicativo, que você poderá assistir as aulas, tanto no ao vivo, como também as reprises. E no aplicativo também, você encontrará o nosso chat, sim, no chat, é onde tem um professor, uma professora, na interação com vocês. Vocês participam das nossas aulas, vocês fazem aí, podem falar, perguntar, responder, vocês dizem aí qual é a escola, e a gente assim vai se conhecendo. Para baixar o aplicativo, aproxima a câmera do seu celular, e nesse QR Code que está aparecendo no cantinho da sua tela, e ele vai, ó, direcionar você lá para o aplicativo. Quem está no nosso chat, fazendo essa interação, que vai aqui participar comigo, da nossa aula de língua portuguesa de hoje, é a professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora Márcia, e saber se vocês já estão conectadas aqui com a gente. Olá, professora Eli, olá estudantes, é sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês. Então, vamos nos animar, vamos chegar juntos. A gente vai assistir a senhora essa aula, vai ser maravilhoso. Chega juntinho aí, e cadê o nosso personagem? Que veio aí acordar vocês, o nosso personagem aí, o Carijó, o Carijó ainda aí, ó, transvestido com a bandeira do Brasil, porque estamos aí em período de Copa, o Brasil foi eliminado, é, acontece, nem sempre se ganha, mas também é preciso saber perder. Mas, o nosso torcido aqui, né, pelo nosso país, o Carijó está aí reforçando aí o apoio aos nossos jogadores. E telejornal, vocês aí acompanhando, como eu falei, da Copa, a gente está aí tendo aí, sendo transmitido através do telejornal. Tele, vem aí associado a televisão, a gente está acompanhando tudo que acontece nesse período de Copa, já que é algo que está, assim, em ascensão, está na mídia, está no momento. Então, você vai acompanhando os telejornais, e ele sempre ali falando de um tema que está abrangendo, que é de interesse das pessoas, podemos dizer assim. E o tele, jornal tele, né, televisão, e o jornal, que é que é um meio de comunicação através da televisão. Tem um jornal, a gente conversou em uma aula passada sobre isso, né, que a gente estava conversando sobre comunicação, e que vocês também já devem ter estudado nas aulas de história, que lá, quando o primeiro meio de comunicação em massa, em massa, assim, que alcança várias pessoas, que alcança o maior número de pessoas, é, a gente fala de comunicação em massa, telejornal é uma delas. Todo mundo, eu acho, que acredito que existe uma televisão, na casa de cada pessoa, até mais de uma televisão. Então, existem pesquisas aí que apontam, assim, que existe até mais de uma televisão por cada casa. E o primeiro meio lá de comunicação que eu estava falando, no início, comunicação em massa, foi o rádio. Mas o rádio, ele era apenas para se ouvir. A gente, e tinha jornais, tinha esse meio aí de comunicação, de passar a informação, o que está se acontecendo de uma forma geral, aí, comunicar as pessoas. E tenha também até novela, através do rádio. Existe isso também. Mas, hoje em dia, existe a TV, que é aí, que já foi em preto e branco, no seu início, hoje em dia. Ela é colorida. Isso também é uma forma de comunicação, através aí, visual. Não só de ouvir, mas também é visual. O visual fala também. A gente aí aprendeu a linguagem não verbal. A visão visual também é muito importante. Ele fala aí, você costuma assistir os telejornais? Ele faz essa pergunta aí para você. O telejornal, como eu disse, a gente liga lá a televisão, está lá. Tem alguns locais, que são da minha cidade, da sua cidade, se você que está assistindo a esta aula, mora em uma cidade diferente, que não seja a cidade do Recife. Então, tem os telejornais locais. E tem o nacional. O nacional, que se refere a tudo o que acontece no país. O telejornalismo é a prática profissional do jornalismo, aplicada à televisão. Tele, como eu falei, referente lá à televisão. E é uma prática de jornalismo, que o profissional está lá na TV, passando a informação. Então, quando a gente liga a TV, esses canais até, alguns que a gente chama de canal fechado, que é os canais por assinatura, onde eles passam o telejornal, não só em um horário específico, mas eles ficam o dia inteiro. Você ligar lá, tem um telejornal específico para passar o dia inteiro, só passando, comunicando informações, coisas locais que acontecem, específicas de uma cidade, como também aquilo que acontece no mundo. Existem telejornais. Assim, eu lembrei agora que tem no canal fechado, que a gente chama de canal fechado, que é as TVs por assinatura. Não lembro se tem um canal assim na TV aberta, aquela que você liga a TV aí na sua casa, e não precisa de uma assinatura. Acredito que não, mas se você conhece, fala lá no chat, eu posso não estar lembrada, posso não conhecer, mas você conhece. Telejornais são programas que duram entre segundos e horas. Vocês já viram os segundos que ele está se referindo aí? Vocês já tiveram assim um momento, já observaram, de vocês estarem na frente da TV, e de repente, aquela programação que você está assistindo, ela é interrompida, porque tem uma notícia urgente, que precisa ser passada ali, alguém aparece, o telejornal, que geralmente passa em um horário específico, ele interrompe ali aquela programação, que você está assistindo para dar uma notícia. Existem esses momentos, sim, existe um, que é de um canal específico, ele tem até uma trilha sonora, não é? Que você, isso as pessoas fazem memes, brincadeiras, que a gente chama os memes, que eles fazem assim, uma paródia, através daquele som. vocês já viram isso, já sabem do que eu estou falando, ao que eu estou me referindo, que é essas notícias urgentes, essas chamadas urgentes, está acontecendo ali algo, muito importante, na sua cidade, no mundo, de uma maneira geral, no país, de uma maneira geral, então, aquela programação interrompida, normal, ali da TV, para fazer essa notícia, dar, fazer essa comunicação, dar, passar essa informação para você, que está ali assistindo, e, que é por isso que duram, entre alguns segundos, dura aí um segundo, não é o telejornal inteiro, é só, um momento, para se passar uma informação importante, algo que aconteceu, ou está acontecendo, e alguns que duram horas, aqueles que eu falei, citei, alguns tem um horário específico, dentro da programação, do seu canal, ali, e, ele tem um horário, para começar, e tem um horário, para terminar, e alguns, podem durar, como eu falei, o dia inteiro, ele é específico, ele existe para isso, para passar o dia inteiro, conectado, a passar informações, transmitir, as informações, do que, tudo que está acontecendo, naquele exato momento, divulgou notícias, dos mais variados tipos, a gente conversou aqui, outra vez, que existe telejornais, que existe comunicação, formas de comunicar, de várias formas, elas especificam, muitas vezes, as áreas, áreas de educação, áreas de esporte, sim, existem telejornais, se você acompanha, se você assiste, você deve já ter assistido, que tem telejornais, que são específicos, por área, e, o esporte, é uma delas, principalmente, agora, nesse período da Copa, estão ganhando, mais destaque, digamos assim, mais tempo, de transmissão, utiliza-se, de imagens, sons, geralmente, narração, por um apresentador, chamado, de âncora, a gente chama ali, aquele apresentador fixo, que geralmente, eles são fixos ali, naquela bancada, do telejornal, eles são chamados, de âncora, o gênero jornalístico, tem como principal, característica, a integração, entre o leitor, e o jornal, aquele ali, que está, que faz, essa conexão, essa integração, entre ambos, sendo que, essa modalidade, requer um tipo, específico, de linguagem, lembra, que a gente estuda, aqui, os textos, os tipos de textos, os gêneros textuais, a gente faz, essa observação, tanto na definição, como através, da leitura, dos tipos, de gêneros textuais, a gente vê, que existe, uma linguagem, específica, voltando, sempre aquela, batendo, naquela tecla, como é bom, estudante, do quarto ano, sua leitura, ampliar, aí, o seu vocabulário, isso ajuda, a chamada, de linguagem, jornalística, existe sim, uma linguagem, jornalística, que é um texto, aí, mais, escrito, mas, de uma maneira, formal, podemos dizer assim, você percebe, que, a gente faz aqui, já fez aqui, essa comparação, de um texto, jornalístico, um texto, científico, e uma receita, de bolo, não são, escritos, da mesma maneira, a linguagem, ali, a escrita, é muito específica, para cada um, encontra-se, elementos, ali, precisa-se, assim, ser, para o entendimento, que, é, diferente, a linguagem, jornalística, deve, seguir, alguns, preceitos, aí, a gente, se baseia, aí, em alguns, são eles, objetividade, a gente, bate muito, também, nessa tecla, aí, da objetividade, da clareza, pois, quanto mais, objetivo, for o seu texto, quanto mais, mais, clara, for a sua informação, a informação que você quer passar, mais, aí, o seu interlocutor, o seu leitor, vai compreender, vai ser, de fácil, interpretação, a linguagem, jornalística, deve ser, objetiva, a mensagem, deve ser, transmitida, de maneira, clara, entendeu, porque, é fácil, para a interpretação, é fácil, o seu entendimento, quanto mais, objetivo, mais, mais, específico, sobre o que, a informação que você quer passar, mais fácil, o seu entendimento, a fim, de que sejam, evitadas, diferentes, interpretações, isso mesmo, um texto, mal escrito, que traga, aí, uma dualidade, pode, causar, uma interpretação, equivocada, daquela, mensagem, daquela informação, de que, que se quer passar, isso, é muito importante, na comunicação, a maneira, que você escreve, a sua, escolha, na hora, da escrita, e a dificuldade, do leitor, o leitor, pode encontrar, justamente, se não estiver, muito claro, ali, a escrita, o objetivo, ele tem uma dificuldade, ele encontrará, dificuldades, em compreender, aquilo que está sendo, dito, ou, que possa, estar sendo, lido, simplicidade, a linguagem jornalística, deve prezar, por termos, aceitos, no registro formal, da língua, evitando vícios, de linguagem, e vocábulos, eruditos, ou obsoletos, coisas, que as pessoas, não tem o hábito, de usar, que, não é, não faz parte, do cotidiano, a gente, viu aí, eu acho que foi, uma aula, de, sobre verbos, que eu falei, não, voz, eu acho que foi voz, não é tão usado, assim, existe aí, esse tipo de verbo, essa classificação, então, a gente tem que ter, um pouquinho de cuidado, nessa escolha, aí, para, ficar, a mensagem clara, e, ser uma linguagem, uma palavra, podemos dizer assim, a palavra, a escolha da sua palavra, a ser colocada, que seja, de uma forma, em que, faça parte, do cotidiano, em que as pessoas, interpretem, imparcialidade, deve evitar expressões, que denuncia a opinião, de quem escreve a notícia, para que o leitor, possa fazer, seu próprio juízo, lembrar, que é fato, não é opinião, e valor, sobre aquilo, que está expresso, no jornal, empatia com o leitor, a linguagem jornalística, deve projetar, no leitor, o sentimento, daqueles, que estão envolvidos, na notícia, universalidade, os fatos narrados, devem ser, de interesse geral, evitando assuntos, que sejam, de pouca relevância, para a sociedade, geralmente, o que se quer atingir, é a sociedade, de uma maneira geral, as notícias, o telejornal, especificamente falando, no telejornal, podemos encontrar, notícia, reportagem, a notícia, um gênero textual, jornalístico, e não literário, que está presente, em nosso dia a dia, sendo encontrada, principalmente, nos meios, de comunicação, trata-se, de um texto, informativo, sobre um tema atual, ou algum, acontecimento real, vinculada, pelos principais, meios, de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, sim, ainda existe, a notícia, o jornal, no rádio, pergunte aí, a seus pais, se eles conhecem, algum, você pode não ter, o hábito, de ouvir, mas, ainda existem pessoas, que gostam de ouvir, o rádio, internet, que é muito usada, a questão da tecnologia, dentre outras formas, as notícias, podem ser de textos, descritivos, e narrativos, ao mesmo tempo, apresentando, apresentando espaço, e os personagens, envolvidos ali, a reportagem, é um gênero textual, jornalístico, não literário, vinculado, a meios de comunicação, que a gente viu aí, o exemplo, de jornais, revistas, rádios, internet, esse tipo de texto, tem o intuito de informar, e ao mesmo tempo, que prevê, criar uma opinião, dos leitores, aí ele deixa, por conta dos leitores, a criação de uma opinião, possui uma função social, muito importante, que é, formar justamente, essa opinião, no seu leitor, nosso momento, da atividade de hoje, assista um telejornal, e faça essas observações, escolha uma notícia, descreva no seu caderno, e assim, você pratica a sua escrita, lembrando, e quando você escrever seu texto, ler, reler, para ver se você observa, sua coerência, se não tem ali, alguma palavra escrita, de forma errada, nossa aula de língua portuguesa, vai ficando por aqui, mas o nosso dia letivo, está apenas começando, eu aguardo vocês, para o próximo momento, meus amores, até a próxima, tchau!